Galerinha do YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui que fala com vocês, é o Vitor Loredo E hoje, pessoal, tamo com a bike do meu amigo, pessoal Bike Ara 29 aí, zerinha, mano Oito velocidades atrás e três na frente E hoje, pessoal, a gente vai mandar uns grauzinhos com ela Nada demais, porque eu tô sem a câmera da... Que eu gravo, geralmente que eu coloco uma câmera na testa, então eu tô sem ela, porque pra te pegar E não dá pra fazer muita zoeira, né, cara? Então, a gente vai pegar ela e vai dar um rolezinho com ela, pessoal Hoje a gente tá com ela aí, meu amigo, me prestou pra eu fazer uns videozinhos pra vocês E tirar umas fotos pro Insta também E é isso aí, pessoal Tá um tempinho de chuva, quase chovendo, mas vamos mesmo assim, né? Galera, de primeira, não poderia de jeito nenhum de deixar de passar aqui nesse parque ecológico da minha cidade Ele não é nada movimentado, só pra avisar, viu? Eu só vou passar aqui, porque deu vontade de passar e tirar umas fotinhas pro Insta Galera, agora vamos lá pra Rua do Grau, mano Treinar uns graus na Rua do Grau Vamos lá, subir lá pra cima agora Galera, viemos aqui na Rua do Grau Eu queria que estivesse aquele tempinho de tarde Ensolarado, né, com aquele pôr de sol bonito Só que hoje o sol resolveu dormir um pouquinho mais cedo Tá no brado, né, pessoal? Mano, eu não subi até lá em cima na Rua do Grau Principal Subi aqui, porque aqui, mano, eu acho mais cegado, eu acho mais plano E lá, mano, eu só vou mesmo pra treinar Eu não vou pra gravar, porque lá, cara Você tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa de carro, mano Que fica perto de uma curva, então você tem que tomar cuidado E eu não vou lá Agora, principalmente sozinho, né, pessoal? Como é que o Zona tá aí, vamos lá treinar uns grauzinhos, mano E aí E aí Galera Hoje eu andei com a bike do meu amigo, hein Rapaz do céu Dei muito grau com essa bike Só grau, pessoal Tem que tomar cuidado que Tá garovando, né A pista tá molhada Aí pra gente tomar um rolo aí Nas curvas aí é facinho, né Mas tá menino de boa Tomando um dos grauzinhos Só quando eu vejo que a pista tá livre Não tem nenhum carro atrás Porque se a gente cair, mano Prego os carros batendo a gente, né Atropelar a gente Daí o negócio ficou mais sério Mas, cara Essa bike dele é mais gostosa Empinar devagar, mano Do que Empinar correndo, cara Porque, sério A bike vai igual Sei lá, cara Vai igual a pena, mano De tão leve que é essa bike Pra puxar no grau Galera, vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O jogo mais vai ser E mais vídeo com essa bike aí dele Top demais de gravar com essa bike Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo Como este, beleza? Então fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau